É hora de Refinari, aqui no Feminissime, como eu falei pra vocês lá no início do programa, a gente está estreando hoje a nossa Hora da Cozinha. E a Refinari faz parte disso, porque a Refinari nos ajudou a compor o nosso cenário com um quartzo, que vamos combinar, né, meu amigo? E aí, Joel? Lindo, lindo, lindo. Lindo de morrer, não é? Isso aí. Super prático pra usar também, manutenção facílima. Isso aí. E, gente, um serviço maravilhoso da Refinari. Eu até desafio vocês a irem no Google pesquisar a Refinari, que a gente só vê cinco estrelas. Sim. Não é? Isso é um orgulho pra ti, não é, Joel? É um orgulho, assim, ter esse feedback e mostrar que a gente está no caminho certo, né? Sim, e até porque tem muitas coisas que tu não podes estar à frente, como na hora da colocação, e tu mostra que tu está com uma equipe bem afinada, não é, dentro do propósito da Refinari, né? Isso aí. Eu, apesar de gostar muito de participar das instalações, hoje eu faço... Nem sempre é possível, né? Eu faço a maior parte das medições, eu faço pessoalmente, ou a minha vendedora, né? Mas, assim, o tempo vai... com o tempo tu vai tendo que fazer outras coisas e acaba tendo que deixar de lado a questão das instalações. Mas sempre que posso, eu estou acompanhando. É, mas vocês sabem que o primeiro contato que eu tive com o Joel foi muito engraçado, assim, porque de cara, assim, ele já passa uma confiança muito grande, não é? Ele tem, assim, uma feição de uma pessoa muito séria e realmente isso corresponde ao trabalho de vocês, as atitudes, a maneira como vocês atendem o cliente e estão à disposição desse cliente. Sim, isso aí. Não é? A Refinari, me fala um pouquinho dela, Joel. Ela fica em igrejinha, não é? E vocês trabalham com pedras. Sim, toda parte que abrange revestimentos naturais, mármores, granitos, materiais sintéticos, a gente atua e tem disponibilidade de conseguir para o cliente o que ele precisar. Claro. E com uma experiência de mais de 25 anos, não é? Que tu tens em pedras. Sim, eu tenho um sócio, né? Que junto com ele a gente abriu a empresa, esse cara me ensinou a trabalhar, né? Então eu cuido da parte de gestão e ele cuida da parte de produção. Então por isso que sai afinado e sai tão bem feita a coisa. Claro. É, e sai muito bem feita. Sim, sim, sim. E vocês atendem todo o Rio Grande do Sul? Como é que funciona? A gente procura estipular um raio, né? Que nem eu comentei, a gente agora está com um trabalho... Porque vocês estão em passo fundo, né? Em passo fundo, né? Então eu acredito, porque tu tem toda uma logística. O raio vai aumentar. É, vai, vai. Então assim, depende de uma logística também, né? Para conseguir instalar, mas eu digo 200 quilômetros de raio, 300 quilômetros, tranquilamente. Tranquilamente, não é? Então assim, ó, fiquem de olho quando entrar a nossa Hora da Cozinha. E fiquem de olho naquela bancada maravilhosa que o Joel fez para mim. Tanto a bancada da Ilha, quanto a bancada dos móveis da Cozinha da Viva Bartzen. E se você está precisando de pedra, de algum revestimento, gente, assim, ó. A gente assina embaixo de olhos fechados. Porque quando a gente divulga aqui uma empresa, um serviço, é muito importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, não é? Até porque é para a gente que eles reclamam dessa vida. Eles reclamam para quem indicou. Então a gente tem um critério, tem vários critérios para indicar aqui no programa. E a Refinari é uma empresa, assim, ó. Que ela não nos trouxe nenhuma dor de cabeça. Só nos trouxe alegria. Não, e o melhor, gente. Eles disseram que iam instalar num dia. Instalaram antes. Isso é um presente, não é? Para o cliente. A gente sempre procura dar um prazo de entrega um pouco maior do que a gente precisa, né? Mas vocês acabam entregando antes, né? Sim, sim, sim. Geralmente sim. Para surpreender o cliente. E também para sair daquela, como é que a gente diz, aquela sina. Quando tu está fazendo uma obra que todo mundo te entrega atrasado. A Refinari te surpreende. A gente costuma dizer que 99,99% dos nossos clientes têm dor de cabeça com obra. Isso é normal, né? Sim. Os recursos se vão. Mas não com vocês. Então, assim, a gente tem que ser um pouco diferente, né? É, você surpreende a gente. Entregar o mínimo no prazo, né? Você surpreende a gente positivamente. Procura me entregar com rapidez. Então, é isso aí, gente. Refinari. Pensa só em pedra. É Refinari. Não tem outra. E, Joel, eu te quero aqui mais vezes. Com certeza. E tu é assistindo a receita. Claro. Não só assistir, como vamos executar em casa também. É isso aí. Só tem receita fácil, mas de grande impacto. Semana que vem tem mais Refinari para vocês. Beleza. Beleza.